Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? No jornal de hoje, nós vamos analisar a situação que está acontecendo no Oriente Médio e que envolve um possível conflito armado entre os Estados Unidos e o Irã. A situação está ficando muito tensa no Golfo Pérsico, os Estados Unidos estão enviando navios de guerra para a região, além de instalar baterias antimísseis. E por que isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo graças à política externa do presidente Donald Trump. Tudo o que o Barack Obama construiu ao longo do seu governo durante oito anos, sobretudo o enfraquecimento, a contenção do programa nuclear iraniano que estava indo claramente no sentido de construir novas bombas nucleares, tornando-se então o décimo país no contexto atual, já que a África do Sul abandonou seu programa nuclear, desmontou seu programa nuclear e hoje nós temos nove potências nucleares. O Irã, então, começou a ativar um programa, inicialmente um programa de geração de energia, mas ele partiu para o setor nuclear. Isso é bastante complicado, sobretudo porque o Iraque tentou isso nos anos 80, mas como eu já afirmei ao longo destes quase quatro meses e meio de existência do canal do Maza, do canal GeoMaza, existe uma doutrina, uma doutrina política e militar do Estado de Israel chamada doutrina Menar Hembegin, em homenagem a um dos primeiros ministros de Israel, justamente chamado Menar Hembegin. E essa doutrina diz que se um país de qualquer coloração religiosa, política e econômica, num raio de mil quilômetros do Estado de Israel, ameaçar o Estado de Israel com quaisquer armamentos que possam derrotar o Estado de Israel, Israel se dá o direito, claro que não consultou ninguém, se dá o direito de destruir esse arsenal de armas que ameacem letalmente a existência do Estado judeu. Pois bem, gente, o Irã então começou a desenvolver esse programa nuclear, o mundo se alarmou muito, até que foi criada uma comissão, essa comissão, ela chama-se P5 mais 1. Esse P5 são dos cinco países que formam o Conselho de Segurança. Na verdade, a gente sabe que o Conselho de Segurança é formado por 15 países. Dez são rotativos, com período de dois em dois anos, são trocados, e os cinco, que são o núcleo duro, que são países com poder de voto e de veto, sendo eles as grandes potências econômicas e nucleares do planeta. Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Esses cinco países, mais a Alemanha, resolveram negociar com o regime dos Ayatollahs, como é conhecido o Irã, para que o Irã recuasse nesse setor de desenvolvimento de tecnologia nuclear armamentista. E os acordos evoluíram a tal ponto que o Irã parou o desenvolvimento do seu programa nuclear. A troca foi que os produtos iranianos, investimentos iranianos, na casa dos 200 bilhões de dólares, que foram congelados pelo mundo, para ver se o Irã demovesse a ideia de desenvolver um programa nuclear armamentista, fossem desbloqueados e que o Irã voltasse a circular livremente pelo comércio internacional. O acordo foi assinado, tudo foi resolvido, só que o Donald Trump, no seu estilo agressivo, que nós analisamos na doutrina Trump, anteriormente, no jornal anterior, ele rompeu o acordo, e mais do que romper o acordo, ele vem fazendo uma campanha dentro da União Europeia, para que as empresas, que são parceiras do Irã, deixem de ser. Então, de tal maneira que os Estados Unidos congelou os investimentos iranianos dentro do seu país, está tentando sufocar os investimentos iranianos dentro da União Europeia. A Angela Merkel, chanceler da Alemanha, grande líder alemã, ela está fazendo o contrário, de tal maneira que existe um conflito político e econômico entre os Estados Unidos e a União Europeia. Esse cenário faz com que a situação esteja muito tensa, e, infelizmente, aconteceram incidentes com navios da Arábia Saudita, com portos em Romã, e nos Emirados Árabes Unidos, e os Estados Unidos vai responder, mandando armamentos para o Golfo Pérsico. A situação está muito tensa, os Estados Unidos estão vivendo um momento muito agressivo e muito perigoso, está enfrentando a China numa guerra comercial suicida, está enfrentando a União Europeia na questão iraniana, não deixando a União Europeia decidir, ou melhor, as empresas que fazem parte da União Europeia decidir o que devem fazer e está intervindo duramente, pesadamente no Oriente Médio. A situação está bastante tensa, mas vamos, então, à reportagem, já que a gente fez essa introdução, para que vocês tenham uma noção do que eu estou dizendo. Ela está no caderno, no primeiro caderno do jornal, o jornal é de terça-feira, 14 de maio de 2019, o Estadão, o Estado de São Paulo, página A12, a reportagem foi feita pela Reuters, a FPIF, é, e ela vem direto de Bruxelas, que é a sede da União Europeia. Sauditas denunciam sabotagem de navios. Apesar de não acusar diretamente nenhum país, suspeitas recaem sobre o Irã. E aí que está o problema. Suspeitas não são provas. E os Estados Unidos resolveu mostrar os seus músculos no mar, que é o mar que banha o Irã. Quer dizer, o Irã se viu no direito de reagir. Atenção no Golfo Pérsico aumentou ontem com a denúncia por parte da Arábia Saudita de um suposto ataque contra dois de seus petroleiros em águas da região. Horas antes, autoridades dos Emirados Árabes haviam informado sobre sabotagem em quatro de seus navios em suas águas territoriais e perto do Estreito de Hormuz. Situação bastante complicada, já que os vizinhos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, jogam no ar a possibilidade de que o Irã está por trás da sabotagem desses seis navios petroleiros. Situação muito complicada, sobretudo se o Irã resolver fechar o Estreito de Hormuz. Se ele caminhar nesse sentido, já que o Estreito de Hormuz é a entrada do Golfo Pérsico, região que produz 64% do petróleo do mundo, só a ameaça vai elevar o preço do barril de petróleo às alturas e nós teremos um cenário muito parecido com o início dos anos 1980, que levou à segunda crise mundial do petróleo. Apesar de os dois governos evitarem atribuir a culpa a alguém, a suspeita recaiu sobre o Irã. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, apareceu ontem inesperadamente em Bruxelas, sede da União Europeia, para tentar convencer os aliados a endurecer a relação com Teherã, mas não conseguiu o apoio dos europeus. como eu acabei de dizer na introdução, os europeus querem cumprir o acordo P5-1 para que o Irã desista do seu programa de armamentos nucleares. O confuso incidente denunciado por árabes dos Emirados Árabes Unidos e sauditas, que coincide com o aumento da presença militar americana na região, destaca o risco da polarização regional incentivada pelos Estados Unidos. Nos últimos anos, graças à escalada de desenvolvimento do Irã e da Arábia Saudita, eles se tornaram grandes rivais regionais. Hoje, em termos de economia, são as duas maiores potências em termos de produção de PIB, vem se desenvolvendo uma velocidade bastante significativa, como o Irã é contra os Estados Unidos e a Arábia Saudita é parceiro dos Estados Unidos, isso, obviamente, faz com que os dois países, vez ou outra, se entrechoquem. daí a suspeita de que os boicotes, ou melhor dizendo, esses ataques misteriosos teriam sido feitos por agentes do Serviço Secreto iraniano. O ministro saudita de energia, Khalil Al-Fali, revelou ontem que dois petroleiros do país foram atacados no domingo em frente à costa de Fujaira, um dos sete Emirados. Isso, gente, os Emirados Árabes Unidos, como o próprio nome diz, Emirados Árabes Unidos. Na verdade, não é um país como a gente entende no Ocidente, são sete países que formam uma confederação de países, por isso o nome Emirados Árabes Unidos. Um deles é Fujaira. Fujaira, que é o maior produtor de petróleo deles todos e que tem uma reserva bastante significativa. Quando se preparava para entrar no Golfo Pérsico? Quer dizer que os dois navios sauditas foram atacados de surpresa justamente na entrada do Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz, Estreito de Hormuz, que a parte, a banda oriental é do Irã, a banda ocidental é de Oman. Porém, no norte de Oman, existe um enclave, uma parte do território dos Emirados Árabes Unidos descontínuo do seu território principal que pertence aos Emirados Árabes Unidos e é onde ele tem os entrepostos comerciais de abastecimento de navios petroleiros. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes denunciou atos de sabotagem em suas águas territoriais contra quatro navios comerciais sem indicar a nacionalidade ou a natureza dos ataques. Óbvio que isso foi um boicote, óbvio que essa sabotagem ela aconteceu por algum motivo e tudo leva a crer que foi o Irã. Porém, afirmar categoricamente não é possível. Afinal de contas, nessa região nós temos grandes produtores de petróleo e pode ser que alguém tenha boicotado porque está em baixa. Porém, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Outro foco de tensão foram as falsas notícias de explosões no porto de Fujaira difundidas na internet por sites pro Irã. Aí a situação ficou um pouquinho mais complicada porque foram feitos fake news notícias falsas disseminadas em toda a rede mundial de contadores que um dos maiores petroleiros do mundo ou que um dos maiores oleodutos do mundo um dos maiores portos do mundo que é o porto de Dubai e o porto petroleiro de Fujaira tinham sofrido problemas. Obviamente que isso já é suficiente para oscilar o preço do petróleo. que foram negadas com firmeza pelas autoridades do Emirado que abrigam um dos maiores centros de abastecimento para navios do mundo e um terminal de carregamento de petróleo como a gente havia acabado de anunciar. Então os Emirados Árabes Unidos são curiosos. Apesar de Abu Dhabi e Dubai que além do nome de cidade serem também dois Emirados levarem a fama pelo desenvolvimento na verdade os outros cinco Emirados é que são mais famosos e mais produtivos. Estas instalações se encontram fora do Golfo Pérsico no Mar de Oman na entrada do Estreito de Hormuz pelo qual circulam um quinto do petróleo consumido no mundo e um terço do distribuído por via marítima. Por isso, gente que só a ameaça de que a região está inestável já é suficiente para elevar a cotação do preço do petróleo e desestruturar a economia do mundo imediatamente. Em comunicado divulgado pela agência estatal SPA Al-Fali que é o ministro da energia saudita Khalid Al-Fali disse que não houve vítimas derramamento de petróleo ou outros produtos químicos menos mal mas o incidente provocou danos significativos às estruturas dos dois barcos também não divulgou o que aconteceu se foi uma explosão ou um ataque de míssil o que foi fontes identificaram os petroleiros como o Anjade e o Al-Marzocá apesar de que nem a Arábia Saudita ou os Emirados explicaram exatamente o que aconteceu é isso que é o problema de repente é uma autossabotagem uma autossabotagem combinada com os Estados Unidos para que ele entrasse no golfe e ameaçasse o Irã então isso precisa ser investigado só que a situação está muito complicada os Estados Unidos admitiram ontem os incidentes a pedido dos Emirados os americanos enviaram uma equipe para investigar o caso os incidentes ocorreram em meio a um aumento de tensão entre Washington e Teheran os Estados Unidos abandonaram no ano passado o acordo nuclear firmado em 2015 e intensificaram as sanções contra o Irã com o objetivo de impedir as exportações de petróleo meu Deus é óbvio que o Irã vai se permear o país que depende quase exclusivamente do petróleo e ele está fazendo essa campanha no mundo todo se ele quiser boicotar o Irã que boicote é para forçar o mundo a boicotar os Estados Unidos você perdeu o juízo é óbvio que o Irã vai reagir eles vão vivendo o que? você quer matar o povo de fome do Irã? você acha que eles vão ficar quietos? não tem jeito você não tem solução você é imperialista joga sujo e pesado recentemente enviaram porta-aviões bombardeios e mísseis à região ai 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 eu vou falar uma coisa para você Estados Unidos sabe qual é o país que mais vende armamentos para o Irã? a China sabe outro país que apoia o Irã? sabe ou não? a Rússia então cuidado onde você está se metendo mas os Estados Unidos ele está louco para ter uma guerra ou na Venezuela ou no Irã ele está louco de preferência que envolva a Rússia e a China do outro lado ele quer porque quer enfraquecer a China e a Rússia os dois novos grandes parceiros e criar uma nova guerra fria no mundo outra coisa seu Donald Trump o senhor está querendo reativar a indústria bélica para gerar dinheiro e emprego nos Estados Unidos só que o senhor pode levar o seu país a desaparecer eu vou falar uma coisa para o senhor não esquece que a Rússia tem armas nucleares capazes de destruir o mundo 17 vezes e meia não esqueceu não né Trump você é meio ignorantão é um cara despreparado né então talvez você tenha esquecido isso bom vamos lá gente aí nós temos um olho no meio da reportagem negrito vamos aí Irã condena espiã a 10 anos de prisão uau o Irã anunciou ontem que condenou uma iraniana a 10 anos de prisão por espionar para o Reino Unido o que coincidiu com o aumento das tensões entre Teherã e alguns países ocidentais em razão dos programas nuclear e de mísseis do regime eu acho muito curioso vocês fazem um acordo com o Irã o Irã cessa o desenvolvimento do programa para ele ter liberdade de investimento econômico aí vocês mandam espionar o Irã coisa maravilhosa ora que o Irã condena essa pessoa que é uma cidadã iraniana né e vocês criando toda essa pataquada deram direito já que vocês vão ter um acordo para o Irã desenvolver esses programas vocês querem sacanear o Irã ora por que que só vocês podem ter bombas atômicas o Irã desenvolveu seu programa nuclear independentemente de vocês Estados Unidos claro com o apoio da China com o apoio da Rússia ouviu Estados Unidos o Irã não desenvolveu seu programa nuclear sozinho conseguiu com a China e com a Rússia eles não seriam capazes de desenvolver o programa nuclear sozinho você não está percebendo que eles estão tirando uma queda de braço com você você vai meter a cara Golan Hossein Ismaili porta voz do judiciário disse que a condenada estava encarregada de projetos de infiltração cultural no Irã vocês não desistem ele não a identificou mas disse que ela estudava no Reino Unido antes de ser recrutada pelo Conselho Britânico Ismail ainda disse que a mulher está presa há quase um ano e informa a agência de notícias internacionais Reuters e aí gente para encerrar essa análise eu vou fazer aqui essa coluna para entender para que vocês então tenham uma noção do que aconteceu de maio de 2018 até maio de 2019 e que levou a esta escalada de tensões entre os Estados Unidos o Ocidente e o Irã para entender diz a coluna escalada de tensões após saída de pacto maio de 2018 Estados Unidos deixa um acordo nuclear assinado em 2015 com o líder iraniano Hassan Rohani claro que em saindo os Estados Unidos além disso congelou os investimentos iranianos e deu direito ao Irã retomar o seu programa de mísseis de longo alcance e programas nucleares você que descumpriu os Estados Unidos não foi o Irã o Irã estava tranquilo agosto de 2018 Estados Unidos retomam sanções econômicas contra o Irã que haviam sido suspensas após a assinatura do pacto em 2015 e aí você quer que o Irã fique debaixo cusados que vire americano e que não tome nenhuma medida você quer que o povo do Irã 80 milhões de pessoas morram de fome por que você não mata de fome o seu país janeiro de 2019 França Reino Unido e Alemanha de Angela Merkel anunciam a criação de um mecanismo para permitir que empresas da União Europeia negociem com o Irã apesar das sanções dos Estados Unidos então a União Europeia Angela Merkel equilibrada como sempre vai deixar claro para os Estados Unidos que quem está sacaneando quem está descumprindo o acordo são os Estados Unidos mas que eles eles vão cumprir o acordo porque se se assina um acordo internacional ele deve ser cumprido Estados Unidos abril de 2019 Washington inclui a guarda revolucionária que é a força de elite do Irã na lista de organizações terroristas estrangeiras que coisa maravilhosa quer dizer que vocês podem ter aí seus boinas não sei das quantas seus marines não sei das quantas sua SWAT não sei das quantas e quando eles tem uma guarda de elite vocês falam que eles são o que? Terroristas Estados Unidos você está de brincadeira? 5 de maio secretário de segurança nacional John Bolton anuncia a criação no Golfo Pérsico de uma força tarefa liderada por um porta-aviões juntamente com uma força de bombardeiros por que você está fazendo isso? por que você está colocando navios de guerra de frente ao litoral do Irã Estados Unidos? você acha que o Irã vai ficar de braços cruzados? Trump que você não tem juízo velho você não tem nenhum juízo 10 de maio 5 dias depois 10 dias atrás praticamente Estados Unidos envia um sistema de defesa anti-mísseis Patriot ao Golfo além do navio USS Arlington com soldados veículos anfíbios lanchas de desembarque e aeronaves com hélice quer dizer os Estados Unidos estão armando o Golfo Pérsico cada dia que passa ele está mandando belonaves para a região Estados Unidos você está provocando Estados Unidos tenha juízo você acha que se entrar em conflito com o Irã a China e a Rússia vão ficar quietos? bem pessoal a gente precisava falar sobre essa situação e por hoje ficamos por aqui até a próxima tchau 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 tchau